Estou no Museu de Paleontologia de Monte Alto e estou com a paleontóloga Sandra Tavares. Tudo bem, Sandra? Olá, tudo bem. Estou muito bem. Nossa, Sandra, da minha visita que eu fiquei muito feliz de saber que você está sendo perpetuada para a história em um crocodilo. Isso. Uma nova espécie de crocodilo da época dos dinossauros foi descrita e foi estudada. E os pesquisadores que fizeram o estudo desse animal resolveram me homenagear, dando o meu nome a essa nova espécie de crocodilo. Meu sobrenome, na verdade, que é o Tavares. Também são muitos anos dedicados a esse trabalho, né? Sim, sim. Sou Tavares, meu sobrenome de casado, quase todo mundo me conhece como Sandra Tavares. E também foi um Tavares que me colocou no mundo da paleontologia. Então, muitos anos. E você foi destaque regional, né? Sim, é. Pois é. Não imaginava que fosse chegar tanto. Dessa repercussão toda? Dessa repercussão toda. Que legal. Vamos divulgar a nova espécie, né? Que a nossa divulgação seria mais voltada para a nova espécie de crocodilo descoberto. Mas aí os repórteres acharam legal a ideia da homenagem, né? E puxou para esse lado também. Ele foi encontrado em Catanduva? Isso. Ele foi encontrado em Catanduva no ano de 2011. Foi encontrado durante a duplicação da pista lá de Catanduva. Tiraram as rochas do local. E os dois colegas, o Edivaldo Santos e o Fernando Doro, eles curiosos, que gostavam também. Caçadores de dinossauros lá da região de Catanduva, foram até o local dar uma olhadinha nas rochas e encontraram esses fósseis lá. E que deu a toda essa nova descoberta de um novo crocodilo. E ele está aqui em cima da mesa agora, né? Isso. A gente chama ele e mostrar. Esses são os fósseis que foram encontrados pelos meninos. E aqui tem uma parte da patinha dele. E aqui é o principal, uma das principais partes, né? Que mostrou bastante sobre as características desse crocodilo, né? É a parte da... tem os dentes, né? E a mandíbula dele. Toda a descortecida, porque, claro, é um fóssil, né? Sofreu todo o processo de conservação que o fóssil passa. E qual é o período, em termos de anos, que ele viveu? Ele viveu na região de Catanduva por volta de 85 milhões de anos. Lá na era dos dinossauros. E ainda sobrou, ainda, um pouco de fóssil, ainda, para mostrar isso aí, né? Porque muito é decomposto, né? Exato. Vai decompondo com o tempo? É, o que acontece? O osso, para ele ficar preservado por muito tempo, ao longo de milhões de anos, esse animal, ele morreu próximo do local que tinha água, foi soterrado. Só que o ambiente em que ele estava, provavelmente, teve uma movimentação. Então, esse fóssil, ele se torceu todo, se quebrou, pode ter batido em um barranco, alguma coisa. Então, é muito difícil encontrarmos fósseis sem nenhum dano, né? Sem nenhum dano. Então, no caso desse aqui, ele foi encontrado várias partes dele, né? Do dano dele. E também a dificuldade, né? Que tem, porque, pensa, que foi... As rochas, elas foram removidas por máquinas. Então, pode ser que lá no local, esses fósseis estivessem mais articuladinhos, mas, foi encontrado vários blocos, mexido, então, dificultou um pouco ainda mais. Se tem êxito, como é encontrado, provavelmente tenha mais. Sim. Nesse mesmo contexto, dos meninos olharem as rochas lá encontrado, depois desse sucos da Varese, eles também encontraram fósseis de um outro crocodilo, do Caipirasucos, que também foi apresentado esse ano que passou. E que é uma nova espécie de Caipirasucos, que é Caipirasucos catanduvenses. Então, é uma outra espécie de crocodilo, mas que estava por lá também. Então, lá tem bastante fósseis mesmo, naquela região lá também. Caipirasucos catanduvas de Monte Alto, onde é encontrado muitos fósseis, né? Sim. Nós estamos ali a 50, 60 quilômetros, quer dizer, se for em linha reta, de repente, uns 40, 45, né? E nós estamos no mesmo tipo de rocha que os fósseis ficaram preservados, que são as rochas sedimentares. Então, Monte Alto está em cima dessa rocha, e a caipira também. Só que aparece em todos os pontos? Não. Os fósseis estão em um perfil onde eles ficaram preservados. O perfil que eu falo é o local da rocha, assim, do Paredão, por exemplo, onde eles estão preservados naquele ponto. Então, é onde a gente consegue encontrar. Aqui, Monte Alto, por exemplo, hoje nós estávamos, vamos dar uma olhadinha, nas obras que estão sendo feitas entre Bitiranga e Itaiassu. Nós observamos que foram movimentadas rochas e, naquele ponto, não pegou nada de fósseis. Por exemplo, não pegou o perfil em que os fósseis estão. Eles estão aí preservados. Aqui está, o que foi encontrado em Catanduva? Isso, com relação ao Paredão Sul que estabelece. Sim. A esse novo protégio. Mas tem outros fósseis também que não estão aqui nessa mesa, mas que é um local que promete, que dá para, em outros momentos, que se forem mexer em lá, em podovia novamente, tem que ficar atento e observar. Aqui no seu computador, no seu PC, temos o Curocodilo aqui já no tamanho ideal, no tamanho certo dele. Isso, ele seria uma representação artística, né? Tá. E em vida, como seria depois de sucos Tavaresi? Então, ele tinha um focinho aqui pela mandíbula, a gente percebe que ele tinha uma mandíbula longa. Então, isso indica... Olhando tudo isso, a gente chega à conclusão de que esse animal, ele se alimentava de peixes. Ele era um animal aquático e a sua alimentação eram peixes. É, crocodilo fica na água mesmo, é pouco tempo de terra, né? Assim, aqui em Monte Alto, os nossos crocodilos, por exemplo, Monte Alto Sulcos, Barreiros Sulcos, o Caipira Sulcos, todos esses animais, por enquanto, tem características de animais que viviam em ambientes terrestres. Então, nós temos bons fósseis que nos mostram que a narina dele fica mais na frontal, ouro na lateral, características de animais terrestres. Então, nós tínhamos, na época, os crocodilos. Crocodilos, que viviam em ambientes terrestres, depois de Sulcos e Titanotamps, que eram aquáticos. Sim. Que, assim, é, que tinham semiaquáticos, né? Como eles estão aqui, ó. Eles estão, eles ficam na água, eles conseguem sobreviver, mas eles eram, eles não tinham característica de só terrestres. E quem que deu esse nome? Quem que sugeriu esse nome? Esse nome foi dado por uma equipe de pesquisadores que estudou esse material. O fóssil foi encontrado em 2011 e passou por vários estudos. Mas a equipe que chegou, identificou esse material como uma nova espécie, foi o pessoal da Unesp de Índia Solteira, que foi comandada pelo professor, doutor Felipe Montefeutro. Então, ele é professor de lá e alunos dele, junto com ele, fizeram essa análise. Inclusive, o Fabiano Pidói Iori está neste estudo. Que legal, que bacana. Nossa, André, só tem que parabenizar, né? Por ser Monte Altenso, você também, né? Você agora sendo homenageada, né? Sim. Indo para a história, né? Você que trabalha, dedica praticamente grande parte do seu dia, do seu tempo, né? Sim. Para esse trabalho, eu acho que é uma honra, uma glória receber esse prêmio, né? Como um reconhecimento. É, como eu disse para o pessoal que me fizeram essas perguntas, né? Nossa, você esperava ser homenageada? É claro que a gente, como pesquisador, sempre pensa assim, nossa, será que um dia eu vou ser homenageado, né? Como os nossos colegas, hoje em dia, já foram. Eu imaginava que essa homenagem, ela viria, assim, seria muito... Ah, não, nunca vou ser homenageado. A gente está construindo uma história na paleontologia, então isso viria no futuro. Mas eu achei que fosse, tipo, quando eu tivesse 70 anos, não com 55, como eu tenho hoje, né? Que bom, que bom, que legal. Mas fiquei muito feliz. Mais alguma coisa a ser dita sobre este fato, sobre esse acontecimento, sobre esse registro, sobre esse momento, eu acho que, glorioso para você? Sim, é um momento realmente glorioso e que sobrefaz cada vez mais querer contribuir com a paleontologia de Monte Alto e também do Brasil, do mundo, né? Cuidando aqui desses fósseis, nós estamos aqui no museu, procurando mais fósseis, preparando na preparação, nos estudos, nas parcerias com as universidades, né? Porque nós sabemos que nós não fazemos nada sozinhos, precisamos de um trabalho em conjunto e estamos indo bem. Temos bastante parceiros bons. Parabéns, parabéns, felicidades e muita saúde para a sua sequência. Eu sei que muitas coisas boas ainda virão pela frente. Ah, muito obrigada. Muito obrigada por estar registrando este momento aqui agora. Esta é Sandra Tavares e aqui os fósseis do crocodilo, da qual está recebendo, honrosamente, o seu nome. Obrigada.